E aí E aí E aí Tá limpa aqui mesmo Passado aqui com certeza mais a frente Vai encontrar corte de palmito Fia da puta aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazer a casinha Achou mais E aí 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 Olha ali ó Onde tem um troco de palmito ali ó Esse aqui também é do Do corte antigo ó Aproximadamente aí uns seis meses atrás E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí o que que é o cipó aí ó O que que é que dá o cipó Aquela ali a mãe do cipó Ela vai lá na copa da árvore Vai subindo e vai soltando esses Esse cipó aqui aí Esse cipó aqui ele fica rígido Difícil para arrebentar Depois de Trabalhado com ele Ele é mais Mais firme que uma Que uma corda Dá pra dizer que é um Depois ele beneficiado aí Tratado de sair a casca dele Esse a gente usava para fazer Antigamente usava para fazer Chiqueira de porco Amarrar chiqueira de porco Fazer também Os ranchos no sítio Era tudo amarrado com cipó Não se usava prego não Era tudo cipó Olha aí ó Que bom ó Não tem igual não tem nada 100% 100% Pra servir nisso Vai pegar mais? Uhum Vai pegar mais? Uhum 1 1 2 2 1 12 2 Vamos lá. Curte nossos vídeos aí pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário embaixo aí se quiser ver mais vídeos aí, a gente gravando mais vídeos aqui na floresta aqui no sítio, beleza? Não se esquece aí de se inscrever no canal e deixar seu like aí pessoal, compartilha nossos vídeos aí, dá aquela força para nós aí, dá aquela força para o canal aí, beleza? Valeu, um abraço a todos. Vamos primeiro usar o vídeo aqui pessoal na floresta. E aí 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 Beleza, dá vontade de ficar registrando todos esses momentos aqui, mas aí o vídeo fica longo e acaba o pessoal não assistindo até o final. Pessoal, quem assistiu até o final aí, deixa aí seu comentário que assistiu até o final. Vamos ver quantas pessoas assistem até o final os vídeos nossos aí, beleza? Valeu galera, valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.